Com este vídeo, quero ajudar-vos a sentirem-se à vontade com as formas de representar e visualizar números complexos. Acredito que conheçam o conceito. O número complexo Z, chamemos-lhe assim, é a letra que costumamos usar para representar os números complexos. Imaginemos que é igual a A mais B. Chamamos-lhe o número complexo porque tem uma parte real e uma parte imaginária. Para que estejam à vontade com a notação, por vezes pedem-nos que indiquemos a parte real de Z. É uma função que associa a um número complexo a sua parte real. Neste caso, a parte real é A. Podemos ter ainda outra função que associa a Z à parte imaginária de Z. De um número complexo, temos então de lhe tirar a parte imaginária. A parte imaginária diz-nos por quanto estamos a multiplicar o i. Neste caso, seria B. Isto é um número real, mas diz-nos por quanto estamos a multiplicar i no número complexo Z. Uma forma de visualizar números complexos, e esta é uma forma muito útil de os visualizarmos quando pensamos em raízes de números, particularmente raízes complexas, é usar uma coisa chamada o plano de argand. Plano de argand. Plano de argand. Parece um sistema de eixos coordenados, e é de facto, mas em vez de ter um eixo X e um eixo Y, tem o eixo real e o eixo imaginário. Então, no exemplo em que Z é A mais BI, podemos representá-lo como se fosse um vetor posição. Colocamos a coordenada que corresponde à parte real no eixo horizontal, digamos que isto é A, e a coordenada da parte imaginária no eixo vertical, ou eixo imaginário. Então, vamos supor que isto é B. Assim, no plano de argand, representamos o vetor Z como um vetor posição com origem em zero e com extremidade no ponto de coordenadas AB. Então, isto aqui é o número complexo numa representação no plano de argand, do número complexo A mais BI, ou seja, de Z. Vamos representá-lo assim, como um vetor posição. Se estiverem familiarizados com coordenadas polares, devem estar a pensar que não precisam de representar este número complexo usando coordenadas cartesianas, somando A mais BI. Talvez possam representar isto usando um ângulo. Chamemos-lhe ângulo Φ e uma distância, a que chamaremos R, que é o comprimento deste vetor. E podemos, de facto, fazê-lo. Se determinarmos um ângulo relativo ao eixo real e uma distância à origem, também especificaremos um ponto no plano complexo. A isto também se chama argumento do número complexo. E a isto dá-se o nome de módulo do número complexo, ou, por vezes, norma ou valor absoluto do número complexo. Pensemos um pouco. Pensemos como poderíamos calcular estes valores. R é o módulo, ou o comprimento. Denota-se ainda por norma ou valor absoluto de Z. E o que será isto? Temos um triângulo retângulo aqui, temos um triângulo retângulo. Deste lado temos o comprimento B. A base tem comprimento A. Para calcular R, podemos usar o teorema de Pitágoras. R ao quadrado será igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou então, R será igual à raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Se quisermos calcular o argumento... Imaginemos que queríamos calcular o argumento. Isto seria igual a quê? Pensemos um pouco. Temos B e A. Que função trigonométrica serve para determinar o lado oposto sobre o lado adjacente de um triângulo? Deixem-me escrever a famosa SO-CAH-TOA aqui em cima. SO-CAH-TOA. E a tangente é que serve para determinar o lado oposto sobre o lado adjacente. A tangente deste ângulo, a que chamamos argumento do número complexo, a tangente do argumento será igual ao lado oposto sobre o lado adjacente. É igual a B sobre A. Se quisermos resolver em ordem este argumento, podemos dizer que o argumento é igual ao arctangente. Ou a função inversa da tangente de B sobre A. Se quiséssemos representar... Imaginemos que tínhamos o número complexo, que sabíamos o argumento, e imaginemos que nos eram dados os módulos e o argumento. Dados R e Φ, como faríamos o caminho inverso? Se soubermos o A e o B, a parte real e a parte imaginária, acabei de vos ensinar a calcular o módulo e o argumento. Mas se soubermos isto, como fazemos o caminho inverso? Aqui, se quisermos calcular A, sabendo R e Φ, se quisermos calcular o lado adjacente, sabendo o ângulo e a hipotenusa. Lado adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno. Teríamos, então, cosseno do argumento é igual ao lado adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, igual a A sobre R. Se multiplicarmos ambos os lados por R, obtemos R cosseno de Φ igual a A. Podemos fazer algo muito semelhante para o B. Se usarmos o seno, lado oposto sobre a hipotenusa, o seno do argumento é igual a B sobre R, é igual a B sobre o módulo. Se multiplicarmos ambos por R, obtemos R seno de Φ igual a B. Como poderíamos escrever este número complexo? O número complexo Z é igual a parte real, que é R cosseno de Φ, mais parte imaginária, vezes I. mais R, vou escrever com o mesmo verde, mais R seno de Φ vezes I. Isto pode começar a parecer-vos muito interessante, principalmente se conhecerem a fórmula de Euler. Vamos pôr em evidência este R. Isto fica igual a, vamos pôr o R em evidência, R vezes cosseno de Φ mais, vou pôr o I do lado esquerdo, I seno de Φ. I seno de Φ. O que é isto? Se viram os vídeos sobre as séries de Taylor, que estão na secção de cálculo, e que constituem um dos resultados mais profundos da matemática, ainda hoje me dá arrepios, percebem que isto é a fórmula de Euler. Ou melhor, isto, com base na fórmula de Euler, isto é o mesmo, e mostrei-o através das representações em série de Taylor, de E elevado a X, de cosseno de X e de seno de X, então isto é igual, se estivermos a trabalhar em radianos, a E elevado a I Φ. Z é igual a R vezes E elevado a I Φ. Há duas maneiras de escrever um número complexo. Podemos fazê-lo assim, em que temos a parte real e a parte imaginária, talvez seja aquela em que estejamos mais habituados, ou podemos fazê-lo na forma exponencial, em que multiplicamos o módulo ou norma pela exponencial complexa. Vamos ver que isto pode ser extremamente útil, principalmente quando queremos calcular as raízes dos números complexos. Para tornar isto ainda mais concreto, vamos aplicar toda esta teoria a um exemplo prático. Imaginemos que Z₁ era igual à raiz quadrada de 3 sobre 2 mais I. Queremos calcular o seu módulo e o seu argumento. Vamos lá fazer isto. O módulo Z₁ é igual à raiz quadrada disto ao quadrado. Então isto será igual a 3 sobre 4, 3 quartos, mais 1 ao quadrado. Ou também posso dizer mais 4 sobre 4. Então isto será igual a raiz quadrada de 7 quartos, que é igual a raiz quadrada de 7 sobre 2. Agora vamos calcular o argumento. Se eu desenhar isto num plano de argand, fica assim. Vai ficar tudo no primeiro quadrante. Portanto, só tenho de me preocupar com este quadrante. Vou desenhá-lo assim. Temos aqui uma situação. É a raiz quadrada de 3. Aliás, vou mudar isto para que os números fiquem mais redondos. Desculpem. Quero que o resultado seja um pouco mais limpo. Quero que o primeiro exemplo dê um resultado um pouco mais simples. Vamos considerar a raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1 meio de i. Vamos calcular o módulo. O módulo de z1 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a 3 quartos mais 1 meio ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Assim isto fica muito melhor. Isto é igual a raiz quadrada de 1, que é 1. Agora desenhamos no plano de argand. Para visualizarmos o argumento, Este é o eixo imaginário. É o eixo dos valores imaginários. Este é o eixo real. Este número complexo é raiz quadrada de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 é cerca de 1,7. Se um for aqui, será mais ou menos aqui. Isto é a raiz quadrada de 3 sobre 2. A parte real. A parte imaginária é 1 meio. Aqui é 1. Aqui fica 1 meio. É aqui. Também sabemos que o seu comprimento, ou módulo, é 1. Então, como é que calculamos Φ? Sabemos que este lado corresponde à raiz quadrada de 3 sobre... Desculpem, cuidado. Sabemos que este lado é 1 meio. É a parte imaginária. E que a paz é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Há várias formas de fazer isto. Uma é calcular a tangente, uma vez que envolve o lado oposto sobre o lado adjacente. Podemos dizer que a tangente de Φ é igual a 1 meio sobre a raiz quadrada de 3 sobre 2. Depois, podemos calcular a tangente inversa de ambos os lados. Então, isto é o mesmo que dizer que Φ é igual à função inversa da tangente, ou arco tangente de... Se multiplicarmos o denominador e o numerador por 2, fica 1 sobre a raiz quadrada de 3. Podemos fazer assim. Também podemos dizer que Φ é igual à função inversa do seno. Ou arco seno de... O seno de Φ será igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. Seno de Φ é igual a 1 meio sobre 1. Ou seja, Φ é igual ao arco cujo seno é 1 meio. Podem introduzir isto na calculadora. Ou podem ainda reconhecer que isto é um triângulo com ângulos 30, 60, 90. A base é raiz quadrada de 3 sobre 2. Isto é 1 meio e isto é 1. Portanto, este ângulo terá 30 graus. Estas são as características de um triângulo 30, 60, 90. Podemos olhar para aqui e ver algo deste tipo. Mas quero pôr isto em radianos. Quando usamos formas exponenciais, é melhor usarmos radianos. Φ é igual a 30 graus, que é o mesmo que π sobre 6. Se quiser representar Z1 na forma exponencial, será o mesmo que R, ou o seu módulo, que é 1. Vou escrever 1, embora não seja necessário. 1 vezes E elevado a π sobre 6I. E elevado a π sobre 6I. E já está. E elevado a π sobre 6I.